Vamos ver aqui, cara. Olha só, o que está por vir, o que nos espera também, Marco Bezzi. Mudou, mudou. Filho do Lula, Luiz Cláudio. O que vocês acham? Que a gente vai estar melhor ou pior que na atual situação? E o filho do Bolsonaro, o Rato Misonjóligo. O que vocês acham pior? Eu acho que a gente vai estar melhor. Muito melhor. Eu não sabia que o Chico Barney era filho do Lula. É, parece o Chico Barney também. Mas é muito melhor que o Rato Misonjóligo. E o filho do Lula, o Luiz Cláudio, que postou uma homenagem muito bonita à Marisa Letícia. Ah, sim. Se tem alguém que merecia estar aqui presenciando esse momento, era a minha mãe. Por isso faço questão de andar com ela no peito. Saudades sem fim. Coisa linda, né? É, cara. Não, muito bonito mesmo. Aí o Luiz Cláudio, você falou dele, eu lembrei desse post que eu tinha visto aqui. Muito legal. Parabéns. E uma homenagem aí à Dona Marisa Letícia, né? Que o Bolsonaro até fez chacota durante o debate. Fez. O Luiz Cláudio usou o enterro dela como palanque político. E teve aquela história também de um desembargador, se eu não me engano, falar que a Dona Marisa Letícia tinha 235 milhões em ações no Bradesco. E depois fazer uma simples reparação. Olha, gente, não era 235 milhões, era 235 mil. Pouquinha a diferença, né? 235 mil, 235 milhões. Aí, mas mesmo assim teve gente que ficou naquelas, olha, mas que absurdo mesmo assim, ela não é de esquerda. Cara, a mulher morreu com, sei lá, 70 e poucos anos. A pessoa não pode ter nada, é isso mesmo? Quem é de esquerda não pode ter nada. Ela não podia ter ali 230 mil reais guardado numa aplicação. Tem que ter nada, tem que ter zero. Pra ser de esquerda tem que ser mendigo, é isso. Na cabeça de algumas pessoas parece, né? Que pra ser de esquerda tem que ser mendigo. Funciona assim na cabeça de algumas pessoas. Triste, lamentável, mas a gente vai esquecendo dessas histórias, né? Que já foram também tentativas de vender uma fanfic pra acabar com a imagem de uma pessoa pública de esquerda. Geraldo, ele faz uma reparação na minha fala. O desembargador falou em 26 milhões e depois retificou para 26 mil. Foi isso mesmo, Geraldo. Tá certinho? Eu fiz uma confusão aqui. Mas de qualquer maneira, se fosse 230 mil e 230 milhões, teria um absurdo acontecendo de qualquer jeito, como foi, de 26 milhões pra 26 mil. Ou seja, né? 26 mil, cara. Que a mulher juntou a vida inteira pra fazer uma aplicação ali, os caras querendo fazer uma fanfic, uma fake news em cima.